Campeonato Interbairros Interiorano de Futsal de Barracão, edição 2016. Oferecimento, churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Lanches K2, a rota certa para seu lanche. Estofaria e tapeçaria do Márcio, conheça nosso serviço e tenha a garantia da melhor opção. JD Pneus, rode com segurança, rode com a JD. Mercado Altas Horas, sua melhor opção. Quando uma visita inesperada aparece, German Instrumentos Musicais, onde você também é um artista. De novo! O que é isso? 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 O que é isso?